E ando sobre a terra e vivo sob o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia, pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar E ando sobre a terra e vivo sob o sol E as, e as minhas raízes Vem me regar e às minhas raízes Eu balanço, eu balanço Eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar Tem algum dia, pois todo dia é santo Santo dia, desde o seuA Pois todo dia é santo